E como eu entendo o termo do Great Reset, que é o termo que a gente vai usar aqui, eu vejo o globalismo como um conjunto de subprocessos de poder e de atores de poder de natureza distinta. E todos eles atuando muito fortemente no terreno da palavra, no terreno do discurso e da informação. Então, faz parte do globalismo o eixo Rússia-China, certamente. A Rússia é talvez o campeão mundial da desinformação. Isso é internacionalmente reconhecido. A força da Rússia, de Putin, hoje está sobretudo na desinformação muito mais do que na força das armas. A Rússia tem um arsenal de desinformação impressionante. Tem canais de desinformação que estão aí pelo mundo todo, que estão sempre corroendo a direita, a esquerda, o centro, a academia, a imprensa. A Rússia construiu, herdou da União Soviética e até ampliou essa rede. Houve, inclusive, relatórios recentes sobre como estariam atuando agentes de desinformação russa no Brasil, inclusive. A China. A China tem um livro fundamental para atender o papel da China hoje no mundo, que se chama The Hidden Hand, A Mão Escondida, que agora, inclusive, eu vou ver agora o autor, porque eu vou citar e me esquecer do autor. Mas está ali, está aqui, até aqui. Assim que eu terminar aqui, eu vou pegar e dar o nome do autor. Dois autores, aliás. Mas é um livro sobre essa presença dos investimentos, inclusive, da China no mundo. Mas eles dizem, olha, o principal mecanismo de presença, de poder, de influência na China no mundo, eles usam esse termo, o controle do discurso. E os mecanismos econômicos de investimento chineses são, sobretudo, usados para controlar o discurso do resto do mundo. É isso que está abrindo portas para o poder chinês. Um outro aspecto do globalismo é o crime organizado. O crime organizado, ele é globalista por natureza, ele não tem fronteiras. E ele se vale em todo um processo de diluição de fronteiras, de diluição de nacionalidades. E o crime organizado, ele também se vale do controle do discurso, que cria a bandidolatria, que cria a complacência dos sistemas jurídicos para com o crime, seja o narcotráfico, seja a corrupção, seja outras formas de crime organizado. E o crime, ele, assim como o terrorismo também, ele sempre conta com o mas, né? Ah, tá, assim, o crime, temos que combater o crime organizado, mas, no fundo, temos que soltar os bandidos. Isso é o que acaba acontecendo. E o Great Reset? Então, eu vejo esses três pilares. O eixo russo-China, o crime organizado e, chamando assim o Great Reset, que é o quê? Por sua vez, o Great Reset é um conjunto de programações, de ideias, de pessoas, uma rede de influência, que, de uma forma ou de outra, está cada vez mais comandando o mundo, principalmente o Ocidente, a partir de uma agenda climática e de uma agenda pandêmica também. A pandemia foi muito usada para isso e, provavelmente, virão novas pandemias para aprofundar esse tipo de mecanismo. Eu sei que o Dr. Lucas vai falar sobre isso, mas eu acho importante para a gente depois falar sobre como isso afeta o Brasil e afetou a nossa história. Mas, enfim, o Great Reset não é um acordo internacional, não é um programa de um partido, não é uma ideologia, pelo menos não é uma ideologia claramente identificável, não é um governo, nem um grupo de governos, mas ele está aí. É uma quantidade heterogênea de pessoas, de grupos, de governos, que estão tentando reformatar, reformatar o nosso mundo, reformatar a nossa sociedade. É um processo de destruição de tradições, destruição de nações, destruição de especificidades, destruição de qualquer lealdade pré-existente, que se expressa e seja do indivíduo para com a família, para com a sua comunidade local, para com o seu país, ou mesmo, até mesmo para si mesmo. As pessoas estão cada vez mais dissociadas de si mesmas e da sua própria essência. E a república, para chegar na república, na proclamação da república. A proclamação da república não deixa de ser um Great Reset, portanto, do Brasil. Tem várias semelhanças. Uma delas é algo que o doutor Luiz Américo apontou, que é o seguinte, ninguém pediu. Ninguém pediu o Great Reset. Os caras publicam, agora vai ter que ter uma nova maneira de organizar a economia, ninguém terá nada e será feliz, ninguém terá carro, ninguém terá carne. Ninguém pediu isso. A república também não. Claro que, como o doutor Luiz Américo também falou, havia apoios aqui e ali, mas não houve um clamor popular, assim como também não houve um clamor popular, no Great Reset, o mundo estava muito bem sem o Great Reset. Mas surge isso a partir de um conglomerado também, que não é facilmente definível. No caso do Brasil, você tem elementos da elite intelectual, você tem elementos da oligarquia política e econômica, elementos do exército, mas é também uma coalizão fluida, que parece chegar um pouco sem saber por quê, tanto que gera essas crises imediatamente, que eles chegam para derrubar o império, está bem, aí a gente vai fazer o quê? Então, não é à toa que surgem essas crises logo no começo, porque não havia um programa, não sabiam o que fazer, nesse sentido, menos perigoso talvez do que o Great Reset, porque menos competente. Mas... Então, estava lá o Brasil quieto, e chegaram, não, agora vai virar república. Por quê? O imperador atrapalha, atrapalha o quê? O desenvolvimento, né? Bom, qualquer número de desenvolvimento que você olha, vê que não houve nenhuma curva ascendente de desenvolvimento no Brasil que justificasse isso. Eu acho que mais do que o império, a monarquia, o que atrapalhava era o povo, era o povo brasileiro. E a monarquia ao redor do mundo, a monarquia, sobretudo de extração ocidental, cristã, ela, com todos os seus problemas ao longo dos muitos séculos de existência, a monarquia tende a apresentar um aspecto comum em vários países. Pelo menos foi assim durante muito tempo. Muito, grosso modo, o rei é um aliado do povo contra a nobreza. As pessoas imaginam assim, você tem a nobreza, aí tem o rei que é uma espécie de super nobre, não é. A visão da monarquia ao rei é a comunicação de todo aquele povo com, no fundo, a origem de todo o poder, com Deus, com a transcendência. E o rei é a configuração daquele povo. E é justamente quem protege aquele povo contra abusos dos nobres. Claro que isso é uma visão idealizada, mas o ideal funciona, o ideal tem um impacto na prática. Contra ideais também não há argumentos, assim como contra fatos também não há argumentos. Enfim, contra tudo pode haver argumentos, por isso que a gente tem discussão, mas o ideal é muito forte. E no Brasil, eu acho que efetivamente a monarquia cumpria essa função. A monarquia cumpria a função de travar as classes dominantes, a oligarquia brasileira, na ânsia normal de qualquer oligarquia de explorar o seu povo. Então, ao se livrar do monarca, essa oligarquia fica de mãos livres para esse processo de exploração e se distancia do povo. O povo fica órfão por sua parte. O povo não tem mais essa figura de imperador, que é mais do que uma figura, que é uma fonte de energia coletiva, é uma fonte de união em torno de um ideal. Justamente, o povo fica sem ideal. Já que, muito rapidamente, aquilo que podia ser vendido como o ideal da república se dissolve. Então, no Brasil, a monarquia estava construindo uma civilização, uma civilização original, uma espécie de ocidente tropical, mais cristão, ao mesmo tempo miscigenado, claro, como a gente sabe, tropical, cristão, democrático, até certo ponto, no sentido de ter um parlamento. Mas o imperador tinha poder moderador, no fundo o imperador é que fazia as maiorias parlamentares, mas isso tudo estava sujeito a uma evolução, a uma evolução orgânica. Era um estado constitucional, mas de uma constituição que ia se aperfeiçoando. A maneira como a Constituição de 1824 funcionava em 1888 é diferente daquela que funcionava no começo. Havia uma perspectiva, como há normalmente nas monarquias constitucionais, claro, o grande exemplo é a monarquia inglesa, havia a perspectiva de uma evolução passo a passo, como uma casa, que você constrói um pedaço, depois constrói outro, mas a partir da solidez daquilo que já existe. A república nasce também desse desprezo pelo passado, pelo desprezo pela acumulação da sabedoria dos séculos, por essa pretensão de que você chega no presente e você sabe melhor o que é bom para você, para o seu povo, muito melhor do que os seus antepassados. Então, olha, em vez de construir mais um quartinho aqui, um puxadinho dali, nesse palácio aqui, que já está, está mais ou menos assim, mas como ele está de pé há tanto tempo, vamos melhorar aqui e ali, não. A ideia da república é que passa a régua, derruba tudo e vamos construir alguma coisa. Essa construção é uma construção frágil, porque ela não tem a vivência das gerações, ela não tem a lealdade das gerações, certo? Então, nós tínhamos um país orgânico, um país, isso é importante, falei, né, oligarquia, a tendência de que a oligarquia se torne opressiva em certo momento, mas justamente pela presença da monarquia, acima dela, acima da classe, digamos, dominante no Brasil, o Brasil tinha uma aristocracia de mérito, isso a gente não pode esquecer. A aristocracia era formada, digamos, pelo imperador, pela vontade do imperador. Claro, havia as famílias mais antigas, tradicionais e tal, endinheiradas e próximas do poder, mas isso não constituía toda a aristocracia. O imperador, no fundo, é que fazia, como a gente sabe, os duques, marquesas, os contes, e não era hereditária, isso é uma coisa extraordinária também. E ao não ser hereditária, se torna uma, está com os limites do ser humano, mas se torna uma aristocracia de mérito, o imperador não nomeava qualquer um para ser um nobre, para ter um título de nobreza, e como isso não passava para as gerações seguintes, você não criava, em tese, uma casta. A ideia era justamente premiar o indivíduo e não criar uma casta, como veio a se criar justamente na República, as dinastias políticas na República, que são mais presentes do que as dinastias políticas ou eram no tempo do Império. Oi, pessoal. Espero que todos tenham passado um bom Natal e, nesse momento, nós nos preparamos para 2024, um ano onde, o que tudo indica, as forças da tirania, da mentira, do roubo, vão continuar avançando no Brasil e no mundo. e, inclusive, para nos preparar para isso, para enfrentar isso, eu queria convidar você para conhecer a Academia Folha Política e, justamente, aproveitar, nesses dias, a promoção de fim de ano da Academia Folha Política. O que é a Academia Folha Política? É uma plataforma onde nós temos cursos, outros materiais, análises sobre a realidade do Brasil, do mundo, política, mas, à luz da filosofia, e à luz de toda a cultura ocidental. Então, nós temos o meu curso de Logo Política, nós temos outros materiais que eu já produzi, temos a Agenda 2030, que é uma análise semanal sobre os temas do Brasil, do mundo, e outros projetos que estão entrando a todo momento na Academia. Então, esse é o momento de você conhecer. Por quê? Nós temos essa promoção por apenas R$ 336,00 a anuidade, você se torna membro da Academia Folha Política com acesso a tudo isso, cursos, vídeos, análises, lives, tudo isso. R$ 336,00 por ano, dá menos de R$ 1,00 por dia. Então, com isso, você tem esse instrumento para ajudar a entender os nossos imensos desafios para o Brasil, para toda a humanidade, na verdade, resistir a isso e recuperar nosso mundo, recuperar nossa liberdade. Isso não é impossível, desde que a gente entenda o mapa, desde que a gente entenda o combate que a gente precisa combater. Tá bom? Então, para conhecer a Academia Folha Política, através dessa promoção de fim de ano, que, portanto, só tem mais alguns dias, clique aqui nos links na descrição e espero vocês lá. Abraços. Globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo Projeto Hegemônico da China, pelo Programa de Manipulação e Conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente, através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então, nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo e nessa experiência é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura, de um modo geral, tudo isso em conjunto, formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica. Para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. e... Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri